É só lhe cumprimentar e cumprimentar aqui todos os colegas líderes que hoje na reunião do colégio presidido por Vossa Excelência tomaram essa iniciativa de fazer logo uma agenda pós-carnaval propositiva que vai protagonizar sem dúvida nenhuma debates importantes que o nosso país está tanto precisando. Nós temos aí essa agenda que será combinada com o setor econômico do governo trazendo ele para cá para que se possa esmiuçar e trocar realmente ideias e ouvir também do ministro Paulo Guedes o que ele está imaginando para o país e nós que somos da oposição e queremos conversar, tratar as questões que estão aí em voga principalmente o tema hoje que está em discussão no país que é a reforma da Previdência nós queremos ouvir dele e do secretário-geral Rogério Marinho para saber realmente se tem a possibilidade de como que eles vão construir e fazer os ajustes que estão aí nessa reforma. Nós estamos bastante preocupados, presidente, o texto que está lá na Câmara dos Deputados é um texto cruel eu fui um dos parlamentares que bateu muito naquela reforma da Previdência que o presidente Temer mandou para cá, senador Flávio. E tem setores e tem pontos ali daquela reforma que foi o texto que foi enviado para a Câmara que chegam a ser até pior, mais nocivos do que o que o governo Temer mandou naquele momento. Então é preciso se dialogar, é preciso se entrar num acordo. sabemos que temos que discutir o tema, mas não podemos penalizar os trabalhadores rurais, as mulheres elas são gravemente penalizadas nesse tema, os idosos são gravemente penalizados, os pobres nós estamos decretando de forma oficial de que a maioria da população idosa desse país vai ser miserável daqui a algumas décadas. Então é preciso nós discutirmos com franqueza, desarmados no tema, mas com muita luz e com muita franqueza nesse processo. E a iniciativa que o Colégio de Líderes teve através de V. Exª de chamar os prefeitos, a representação dos prefeitos aqui na nossa casa já no mês de março e os governadores para continuarmos essa discussão profunda do nosso Pacto Federativo. Então cumprimento V. Exª e tenho certeza que esse debate vai evoluir, vai contribuir muito para a agenda do nosso país.